Olá, o governo lançou o Plano Nacional de Contingência que pretende combater poluição causada por vazamento de petróleo. O plano prevê a atuação coordenada de diferentes órgãos federais caso ocorra esse tipo de desastre. Veja como foi o lançamento do plano. Em que consiste o Plano Nacional de Contingência, que será assinado hoje pela presidenta Dilma Rousseff e publicado amanhã no Diário Oficial da União. Esse plano é consequência de uma lei de 2 mil que estabelece a necessidade dessas providências para casos semelhantes. Eu lerei para os senhores um resumo desse trabalho que foi feito, foi elaborado pelo Ministério de Minas e Energia, pelo Ministério da Ministra Isabela de Meio Ambiente, teve a participação de outros organismos, da Agência Nacional do Petróleo e depois, com a participação mais ampla de 17 ministérios que estiveram envolvidos, foram consultados, se manifestaram, apresentaram sugestões, muitas das quais foram absorvidas pelo trabalho que realizamos e, afinal, encaminhamos esse trabalho todo para a presença da República, que, como de hábito, faz também a sua avaliação. Bem, a presidenta vai aprovar, como disse hoje, vai decretar hoje o Plano Nacional de Contingência para incidentes de poluição por óleo em águas sob jurisdição nacional, que será adotado em acidentes de maiores proporções, onde a ação individualizada dos agentes não se mostrar suficiente para a solução do problema. O Plano Nacional cria instâncias voltadas à articulação dos órgãos públicos. A principal figura executiva é o coordenador operacional, que, no caso, terá o bienestar de meio ambiente na coordenação do comitê executivo. O coordenador operacional deverá ser preferencialmente coordenado pela Marinha, para incidentes em águas marítimas, pelo IBAMA, para incidentes em águas interiores e pela Agência Nacional do Petróleo, nos casos em que os incidentes envolvam estruturas submarinas de perfuração e produção de petróleo. Além do coordenador operacional, é criada a Autoridade Nacional, que também será exercida pelo Ministério do Ministério do Meio Ambiente. Um comitê executivo será responsável pela proposição das diretrizes para a implementação do plano, composto pelo Ministério do Meio Ambiente, de Minas e Energia, dos Transportes, pela Secretaria de Portos, pela Marinha do Brasil, pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, à Agência Nacional do Petróleo e pela Secretaria Nacional de Defesa Civil. O grupo de acompanhamento e avaliação será responsável pelo acompanhamento de todo e qualquer acidente, independentemente do porte, composto pela Marinha, pelo IBAMA e pela Agência Nacional do Petróleo. O plano somente será acionado em incidentes de poluição por óleo, julgado de significância nacional pelo grupo de acompanhamento e avaliação. compete ao coordenador operacional em conjunto com os demais integrantes do grupo de acompanhamento e avaliação e com o apoio do comitê de suporte, garantir em ordem de prioridade a segurança da vida humana, a proteção do meio ambiente e a integridade das propriedades e instalações ameaçadas ou atingidas pela descarga de óleo. 2. Estabelecer centro de operações. 3. Exigir do poluidor ou dos responsáveis pelos planos de emergência individuais e diária, conforme o caso, as ações de resposta e seu acompanhamento, o apoio logístico, a limpeza ambiental, o resgate da fauna, o monitoramento ambiental da área atingida, entre outras. Estas são algumas das principais diretrizes do Plano Nacional de Contingência. E agora peço à ministra que também discorra sobre esse documento de importância capital para o país. Bom, agradeço ao ministro Robão. Eu vou fazer uma complementação de algumas informações a partir do que o ministro relatou. E a expectativa é que o secretário Marco Antônio de Petróleo e Gás possa, numa apresentação, detalhar todas as etapas do plano, tendo em vista que ele tem uma complexidade, ele não é algo tão trivial de ser dito, em função, obviamente, da área que nós estamos tratando, do assunto que nós estamos tratando. Eu gostaria de destacar quatro ou cinco aspectos, complementando o arranjo de governança que o ministro Lobão acabou de citar. A base legal em que o plano está estruturado, além da lei, ele faz referência ao decreto 4871-2003, que dispôs sobre os planos de área. No decreto que a senhora presidenta assina mais tarde, que estaria publicado amanhã, traz um aperfeiçoamento das regras de planos de área. A insuficiência do modelo para lidar com os planos de área tem sido construído a partir dos processos, inclusive, de aperfeiçoamento do licenciamento ambiental do setor de petróleo e gás. Isso é consequência desse conjunto de discussões com o setor. Além disso, também tem como referência o decreto 4.136-2002, que trata exatamente das sanções amplificáveis às infrações com poluição de óleo. E há uma revisão em alguns aspectos da realidade, em função do que o plano estrutura, nós estamos adicionando algumas outras sanções, deixando mais claro como é que se dá a aplicação das sanções por conta de infrações. E, por último, o fato do Brasil ser signatário da Convenção Marítima Internacional, AIMO, no âmbito do OPR-C90, que é toda a sistemática internacional adotada de preparação e resposta a incidentes por poluição por óleo. E o plano dialoga exatamente com a Convenção Internacional. Quero, obviamente, isso fazer frente à discussão com os especialistas, mas todo o esforço do governo, de todos os ministérios envolvidos, especialistas consultados, foi de dialogar com todos os requisitos e sofisticar, inclusive, melhorar aquilo do ponto de vista da realidade nacional do que a AIMO delibera em relação às águas internacionais. Os principais aspectos da norma, eu acho que vale destacar dois aspectos do ponto de vista do seu objetivo. Primeiro, pressuponha uma ação coordenada de governo. Isso não está na lei. A lei dá funções ao Ministério do Meio Ambiente, cita o Ministério de Minas e Energia, cita a Marinha do Brasil, mas nós optamos por um modelo de ação coordenada, isso o secretário vai destacar, envolvendo os órgãos da administração pública, entidades públicas e privadas, com o objetivo de ampliar a capacidade nacional de resposta. Ou seja, o plano vem para complementar as duas instâncias existentes hoje, os planos de emergência individual e o plano de área. São as duas áreas, são os dois instrumentos que estão colocados em prática e a sua função estratégica é ampliar essa capacidade nacional de resposta, de prevenção e de resposta a incidências por óleo. A estrutura organizacional já foi dita aqui, são quatro grandes instâncias de coordenação de gestão, a autoridade nacional, que é o Ministério do Meio Ambiente, por competência legal, a lei define que é o Ministério do Meio Ambiente. E lembro aqui que nos incidentes por óleo, nós temos como foco não só o segmento de petróleo e gás, mas a exploração, a plataforma, mas os navios, os portos, os terminais de apoio. Cada empreendimento desse tem uma política setorial e tem um responsável setorialmente. E temos ainda a situação das manchas órfãos, aquilo que a gente vai ter que empregar a tecnologia de ponta e o governo brasileiro já está discutindo sobre o assunto para tentar identificar. Às vezes o navio lança um óleo no mar e você não sabe. Hoje você tem tecnologia de satélite para vistoriar, para monitorar online esse navio. Então, saber se alguém está lavando e jogando dentro das águas brasileiras, lavando seus tanques e jogando óleo nas águas brasileiras. Isso tudo está pensado e discutido, além do comitê executivo que o Lobão sinalizou, mostrando claramente não só a coordenação, mas a função. Será este comitê responsável pelo manual do PNC. É ele que vai definir todos os procedimentos, tem um manual que tem que ser feito, em que como você tem nos países desenvolvidos. Você abre, acontece, regra tal, norma tal, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo, etc. E a capacitação não será que ser feita. Por fim, além do grupo de acompanhamento, que esse é o operacional, esse é que a gente muito importante que o ministro Lobão disse é o fato de ter definido competências a priori para cada instituição, dependendo da tipologia do incidente. Quer dizer, se é no mar, nas várias circunstâncias do mar, não só no mar na zona aberta, mas no mar territorial, é a marinha. Quando é que o IBAMA atua? Quando é que a ANP atua? Quer dizer, essa coordenação já está pré-identificada dentro do governo, para evitar bate-cabeça, para evitar aquela situação, quem é que chega primeiro? Mediante o comunicado e o rito todo vai ser explicitado aqui. Além disso, cabe destacar uma preocupação muito grande do governo nessa visão do envolvimento dos demais órgãos. Todas as instituições federais que estão envolvidas no PNC, o decreto traz isso, traz quem está envolvido e qual a função daquela instituição. Ou seja, quando fala o Ministério da Justiça, quem no Ministério da Justiça tem a responsabilidade? Então, no caso do Departamento de Polícia Federal, qual é a missão do Departamento de Polícia Federal? No caso do Ministério da Defesa, qual é o papel da marinha, o papel da aeronáutica, o papel do Exército? No caso do Ministério do Trabalho, emitir vícios de trabalho em situações emergenciais, por exemplo. Ministério das Relações dos Senhores, cada instituição foi identificada, a instituição vinculada a cada ministério e a competência que ele tem no processo de governança. Isso é uma coisa extremamente importante, porque isso dá um fast track de ação do governo e de comunicação e de interlocução. Como também foram definidos todos os ritos de relatórios, de responsabilidades, quem comunica com quem e quais são, como é que o processo se encerra. Então, por exemplo, a IBAMA, toda a competência que o IBAMA tem é de providenciar os relatórios, junto com o coordenador operacional do evento. E como é que informa o Ministério Público, como é que a ANP informa a Polícia Federal, tudo isso está desenhado. Quando é que entra e em que momento é acionado. Ou seja, as competências da União estão definidas naquilo que a ação coordenada quando for um incidente de abrangência nacional e que, portanto, tem o disparo da ação federal. Isso também está previsto, o decreto traz os critérios em que o governo vai se basear para caracterizar e qualificar que aquilo é um evento de abrangência nacional. E também define todos os ritos de acionamento do PNC. Quando que o PNC é acionado? Isso traz detalhadamente, mostrando, inclusive, fazendo uso dos formulários, como é que isso acontece, como é que cada um aciona o outro. Então, e fala, por fim, dos instrumentos do programa, que, no caso aqui, eu gostaria de destacar o Cisnolho, quer dizer, dentro do Sistema de Informações sobre Incidentes de Poluição de Petróleo, por Água de Olímpia Nacional, o famoso Cisnolho, ele é em tempo real, por determinação também do governo, e deverá ter integrado a todas as bases de sistema de meio ambiente e de sistema em tomar decisão do Plano Nacional de Contingência. Os recursos financeiros, a previsão toda vindo via orçamento da União, como também explícito que é de responsabilidade do empreendedor todos os custos associados ao acionamento do PNC. No caso das manchas órfãs, a responsabilidade última será da União. A União arcará com os custos de solução no caso de mancha órfã. E, por fim, mesmo a parte toda de responsabilidades perante a AGU, perante o Ministério do Público Federal e perante a Polícia Federal, após a conclusão de toda a operação. Quer dizer, há um rito de fechamento e de acompanhamento depois, obviamente, dos desdobramentos. Além de especificar que em 180 dias esse grupo de acompanhamento e avaliação será responsável por apresentar ao Conselho Nacional de Meio Ambiente as normas necessárias para modernizar ou fazer uso de tecnologias e técnicas e métodos de combate à poluição do óleo que hoje não são adotadas no Brasil. Por exemplo, se tiver necessidade de fazer uso de fogo, de queimar, a técnica de queimar, quais são as salvaguardas, queimar o óleo, quais são as salvaguardas necessárias do ponto de vista da conservação da biodiversidade, até os produtos químicos que poderão ser usados com menor impacto ambiental, isso estará discutido e apresentado na norma do Conama, como nós fizemos para dispersantes químicos, por exemplo. Então, tudo isso está previsto dentro do arranjo do plano e a nossa expectativa é que, além de muito trabalho, a gente conclui todo esse arcabouço do novo modelo de petróleo, que dialoga desde a questão na área ambiental do licenciamento ambiental por polígono, aos nossos processos de avaliação de novos leilões com avaliação ambiental de natureza estratégica e agora no processo da interação do Ministério do Ambiente com o Ministério da Energia e o Ministério da Defesa, com o de gestão de acidentes. Quero agradecer e colocar à disposição depois da fala do Marco Antônio. Senhores, quero dizer que esse decreto de hoje não significa que nós estávamos completamente desassistidos, não estávamos. Já existia, existiam normas que, de algum modo, previam providências urgentes, como o plano de emergência, que em cada caso, em cada plataforma, em cada campo de petróleo já é obrigatório com o licenciamento do Ibama. Bom, o doutor Marco Antônio fará agora uma exposição mais detalhada do que é o decreto. É, falar depois de dois ministros competentes é bom e é ruim ao mesmo tempo, né? A família é piorada, agradece. É bom porque eles já esclareceram quase tudo, é ruim porque sobra pouco para falar. Mas, eu acho que, eu vou tentar fazer uma apresentação bem rápida, a apresentação está bastante longa, isso depois a gente pode até distribuir para vocês, para que vocês eventualmente tirem algumas dúvidas. Mas, eu acho que o ponto importante é que o Brasil tem um conjunto de normativos a serem aplicados no caso de uma emergência. O primeiro normativo é o plano de emergência individual. Pode passar o slide, por favor? O primeiro normativo é o plano de emergência individual, que hoje já é aplicado dentro dos processos de licenciamento ambientais convencionais. O segundo é o plano diário. O plano diário também já existe, como disse a ministra Isabela, ele está regulamentado pelo decreto 4871, mas ele nunca foi implementado. Ainda que ele tenha esse dispositivo, ele nunca foi implementado. E um dos principais motivos para ele nunca ter sido implementado é porque não existe penalidade pela não implementação. E hoje nós estamos trazendo essa penalidade. Então, a ministra Isabela deixou bem claro e com precisão. Existem lacunas nesses planos diários que estão sendo cobertas integralmente no decreto que será publicado agora. Uma dessas lacunas é a ausência de penalidades pela não implementação do plano diário. E o terceiro dispositivo que existe é o plano nacional de contingências. Esse é um plano que deverá ser aplicado basicamente nos incidentes de proporções nacionais, de grandes proporções. E o próprio decreto também discorre sobre como se caracteriza esses acidentes, esses incidentes de proporções nacionais. Pode passar a próxima, por favor? Isso aí eu acho que não precisa nem discorrer mais, isso já foi largamente discorrido. Nós temos uma autoridade nacional que é exercida pelo Ministério do Meio Ambiente por força de lei, o Comitê Executivo, que é quem é responsável, em última instância, para fazer todo o arcabouço, todo o normativo interno dentro do plano nacional de contingência. O grupo de acompanhamento e controle que é acionado todas as vezes que houver um acidente e que pelo menos um dos agentes que integram o grupo, que são a ANP, IBAMA e Marinha, entenderem que justifica esse grupo ser chamado. Porque eu posso ter acidentes de pequena proporção que não justificam esse grupo ser chamado. Então, basta que um dos três agentes, IBAMA, Marinha e a ANP entendam que o grupo deve ser chamado, o grupo será chamado e indicará um coordenador que acompanhará o processo. O coordenador operacional é o responsável executivo pelo processo. Pode passar a próxima, por favor? Eu só vou fazer um comentário, que naquela, na instância, dá para voltar um, essa, o Comitê Executivo, essa é a instância de integração do governo. A lei não trazia isso, ela traz autoridade nacional e as obrigações para todo mundo fazer. Esse modelo aqui dá o formato das instituições que necessariamente do governo federal estarão envolvidas no PNC. E que vão conduzir. E que vão conduzir. Além dos três já citados, o Ministério de Transportes, o Ministério, a Secretaria de Portos e o Ministério da Integração por Intermédio da Defesa Civil. Então, necessariamente, a turma que vai estar na linha de frente da visão integrada, da ação coordenada do governo federal. E é quem vai construir todos esses procedimentos que vão fazer parte do manual do Plano Nacional de Continência. Pode passar, por favor? O Comitê de Suporte, aí é que entra o apoio. O governo precisa atuar de maneira integrada e rápida. E se eu tivesse restrito ao Comitê Executivo, eu não teria muitas ações que precisam ser implementadas rapidamente, como, por exemplo, a autorização para um navio entrar aqui no Brasil. Isso tem que ser dado pela Receita Federal. Vistos de trabalho, como a ministra Isabela disse, isso precisa ser dado tanto pelo Ministério do Trabalho quanto pelo Ministério de Relações Exteriores. Então, todas essas ações que dependem de apoio dos outros ministérios estão integradas dentro desse documento. Então, esse é um documento geral que estabelece quais são as atribuições de cada ministério no suporte ao Plano Nacional de Contingência. São 17 ministérios. Então, a articulação, a verificação, todos os 17 ministérios participaram da construção desse documento. Depois dele pronto, ele foi conduzido pelo Ministério de Minas e Energia, Ministério do Meio Ambiente, ANP, Marinha e IBAMA. Depois de pronto, todos os 17 ministérios foram chamados a se manifestar. Houve inúmeras manifestações, inúmeros ajustes, correções aqui e ali de interpretações que estavam equivocadas. Isso, inclusive, contribuiu de maneira significativa para que esse plano tivesse demorado um pouco mais para ser publicado do que foi. Pode passar, por favor? Não sei se vale a pena a gente discorrer sobre cada uma das atribuições, sobre as atribuições de cada um desses órgãos. Eu acho que isso depois vocês vão receber. Pode passar. Isso também já foi dito. Como é que é a designação preliminar do coordenador operacional em cada tipo de acidente? Esse é um procedimento que eu acho que precisa ficar claro, que não é impositivo. Ele é orientativo. Se o grupo de acompanhamento e avaliação entender que, a despeito de ter um incidente que se enquadre melhor em um desses três itens, por algum motivo, os três entenderem que outro agente, seu coordenador, é mais apropriado, o grupo de acompanhamento e avaliação terá liberdade para fazer essa alteração. Isso aqui é uma orientação. Para facilitar a vida, olha, preciso de um coordenador rápido, esse coordenador vai ser a Marinha, vai ser o Ibama, vai ser o ANP a depender de cada uma das situações. Agora, se os três entenderem que o mais apropriado não seja seguir isso e sim indicar um terceiro, o grupo de acompanhamento e avaliação tem liberdade para poder fazer isso. Pode passar, por favor? Esse talvez seja um ponto que mereça mencionar. Como é que é o passo a passo do processo? Então, primeiro, ocorre um incidente. Obrigatoriamente, o agente que provocou o incidente ou alguém que viu uma mancha órfã tem que fazer uma comunicação. Essa comunicação obrigatoriamente precisa ser feita à Marinha, ao Ibama e à ANP. Os três têm que ser comunicados ao mesmo tempo. Com base nessa comunicação, se um dos três entender que se justifica o acionamento do grupo de acompanhamento e avaliação, o grupo será reunido, designará um coordenador. E esse coordenador, em conjunto com o grupo, é que vão avaliar, segundo os procedimentos estabelecidos no próprio decreto, se se trata de um evento de abrangência nacional que justifica o acionamento do plano nacional de contingência ou não. Em sendo acionado, o coordenador assume as operações. Falta uma, por favor. Isso aqui eu vou distribuir para vocês. Vai ter tudo... Vale observar o seguinte. Hoje, esse procedimento de comunicar já existe. Por exemplo, se algum piloto da FAB estiver sobrevoando, está fazendo suas operações rotina, identifica uma mancha de óleo, ele tem por obrigação comunicar, ele tem rito para fazê-lo, como os pilotos de operação comercial também. Isso está tudo definido. Na verdade, nós estamos trabalhando no não sair do zero. Há uma capacidade instalada. Os próprios órgãos ambientais, quando licenciam, tornam isso obrigatório. Qualquer problema associado tem que comunicar. Então, nós vamos comunicar aos órgãos competentes. Então, há uma convergência dos ritos existentes e, obviamente, a busca de incluir aqueles atores que até hoje não estavam envolvidos com a responsabilidade direta. E até mais que isso, né, ministra? Algumas coisas que estão no rito exclusivo do Plano Nacional de Contingências já estão sendo implementadas também. Então, vocês se lembram naquele segundo acidente do campo de FRAD, todo o procedimento do Grupo de Acompanhamento e Avaliação, foi implementado e foi designado um coordenador. Ou seja, mesmo que o Plano Nacional não tivesse sido publicado, os procedimentos já estavam seguindo essas diretrizes que estão no plano. O coordenador operacional é um dos três daquela... Disseremmente, é a Autoridade Nacional, tá? Isso. É caráter operacional, para demandar um caráter operacional. Então, entra a turma que vai ficar e está no bairro, vamos chamar assim. Pode passar o próximo, por favor? Uma coisa que é importante. Todas as ações de implementação, manutenção do Plano Nacional de Contingências serão feitas com recursos orçamentários. Ou seja, o Ministério de Minas e Energia precisa se estruturar de alguma forma para ter ações dentro do Plano Nacional de Contingência. Isso será orçamentário. Isso não tem nada a ver com resposta a um eventual incidente. As respostas a um eventual incidente têm que ser dadas pelo poluidor. Então, o Ministério do Meio Ambiente vai implementar o cisnóleo. Tudo aquilo que for relativo à implementação do cisnóleo será custo orçamentário do Ministério do Meio Ambiente. O que a INP precisar fazer será custo orçamentário da INP. O que o IBAMA precisar fazer é custo orçamentário do IBAMA. Houve um acidente. Aí quem vai pagar todos os custos envolvidos na mitigação e nas respostas a esse acidente é quem deu causa a esse acidente. Não, não. Os custos do Ministério são custos orçamentários. São custos preventivos que nós estamos colocando aqui para fazer o nosso monitoramento. Então, se eu precisar instalar um sistema de monitoramento de satélite nacional, isso vai acontecer de maneira permanente. Isso é custo orçamentário, isso é custo da União. Houve um acidente. Todos os custos para retirada daquele óleo do processo, mesmo que ele precise de ajuda de terceiros. Se o coordenador operacional entender que ele sozinho não dá conta e que eu preciso acionar o plano de área, e esse plano de área tem envolvimento de agentes outros que não... Todos os custos desses agentes outros serão cobertos pelo poluidor. Por exemplo, a Chevron foi responsável pelo acidente de frade. Se a Petrobras participou do processo de coleta desse óleo, a Petrobras incorreu em custos. Os custos da Petrobras serão compensados, serão ressarcidos pelo agente... Deslocamento de equipamentos, uso de navios, deslocamento de equipamentos, uso, por exemplo, se for fazer uma queima de barreira, se for fazer uma queima, se for usar um produto químico que tem que importar, que não está disponível na quantidade no Brasil, tudo, aliás, todo o setor de petróleo, isso é bom informar, quem mexe com gestão de risco sabe isso, e acidente, eles têm acordos globais. As empresas de petróleo têm acordos globais e regionais. Então, tem o acordo global do Atlântico Sul, quem opera no Atlântico Sul, se você tem condições de mobilizar esse esforço internacionalmente em prazo de 12 horas, 24 horas, tudo isso é devidamente, como é que é registrado, programado, catalogado. Então, por isso que também, se quem tiver causado acidente, precisar mobilizar outros esforços, além do que já está definido naquilo como competência estreita da empresa dele, ele sabe onde é que pode buscar e ele sabe os custos associados a isso, e a responsabilidade dele trazer tudo isso. O que era, na prática, com o acidente do campo de frade, a Petrobras deu um socorro intenso à empresa que estava condenando o processo. No caso de uma mancha órfã, em que você não identifica quem é o poluidor, mas essa mancha órfã está colocando em risco áreas de costa ou áreas sensíveis, o que vai acontecer nessa situação. O coordenador operacional vai designar alguém para fazer essa coleta e a União vai pagar até identificar quem foi o poluidor. Ou seja, é uma garantia de que o agente que for chamado a dar a resposta àquele processo, não sendo ele o causador, será ressarcido de todos os custos em que ele incorrer. Então, a União banca até identificar quem é o poluidor. Identificado, repassa-se esse custo a esse poluidor. Pode passar, por favor. Eu acho que isso daí também já foi dito pela ministra Isabela, é o prazo para você estabelecer alguns procedimentos. Vamos em frente para a gente tentar acelerar o processo. O plano de área. Só algumas alterações principais que estão sendo introduzidas no plano de área. O plano tinha um conjunto de lacunas que estão sendo preenchidas. Eu não entrei muito no detalhe, se vocês observarem, tem alguns artigos lá em que até 12 incisos adicionais são acrescentados no plano de área. Então, o objetivo era estabelecer um conjunto, preencher um conjunto de lacunas e definir que a não aplicação do plano de área implicará em penalidades para os agentes que não o fizerem. O que é o plano de área? É a junção dos planos de emergência individuais. Então, eu tenho, por exemplo, na bacia de campos, diversos agentes operando e cada um desses agentes, nos seus campos individualmente, tem um plano de emergência individual. Mas, em algumas situações, o plano de emergência individual é insuficiente para dar conta de resposta. Então, aciona-se o plano de área. Esse plano de área é construído pelos agentes sob a coordenação do órgão responsável pelo licenciamento. Em Sendo no Mar, esse órgão responsável pelo licenciamento é o IBAMA. Então, o IBAMA coordena a execução do plano de área, que vai ser feita em parceria pelas empresas que estão atuando dentro do processo. Porque é pelo licenciamento... Exatamente. Bem, eu acho que a gente encerra por aqui. Eu só queria fazer menção a um aspecto que já foi dito algumas vezes no passado. Desde a Lei 966, que é de 2000, nós tivemos um único acidente com características tais que permitiriam ou que determinariam o acionamento do Plano Nacional de Contingências, que aconteceu no mesmo ano, em 2000, ou seja, há 13 anos. De maneira que deveríamos, sim, ter tido esse Plano Nacional de Contingências desde 2000. A regulamentação dele desde 2000 deveria estar pronta. Mas o fato dela inexistir não provocou nenhuma consequência. Esse acidente que nós tivemos, que demandaria a aplicação do Plano Nacional de Contingências, foi um vazamento de uma linha de petróleo na Serra do Mar, no estado do Paraná. Não sei se vocês se lembram, houve um vazamento de 4 milhões de litros de petróleo que ia para a refinaria de Araucária. Fora esse, nenhum dos outros acidentes que nós tivemos no Brasil, o acidente da Chevron no campo de Frade, os acidentes de enchova e todos os outros que aconteceram, que foram de pequeno porte, não justificariam a implementação do Plano Nacional de Contingências, que agora vai ser lançado. Nem o Frade. Nem o Frade. Como é que depende do que é um acidente de produção nacional e do que não é? Os impactos que ele provoca, a quantidade de óleo, os impactos que ele provoca, se ele está, se ele aconteceu numa área sensível ou não, tudo isso está claramente descrito no Plano Nacional de Contingências. Não é uma coisa objetiva, mas é um conjunto de valores que são analisados individualmente ou de maneira coletiva. O senhor pode citar quais são os preços mais bons, por exemplo, para se identificar? Por exemplo, tem um valor de um óleo, por exemplo? Não, não tem volume. Não tem volume. Porque, veja, um volume grande de óleo que você está a 3 quilômetros da costa tem uma consequência. Um volume bem menor de óleo que você está, por exemplo, próximo a abróleos é outra consequência completamente diferente. Então, não dá para você caracterizar se ele é de abrangência nacional ou se ele é de significância nacional só por um caractere específico. Então, não posso falar um milhão de barris, mil barris, 50 barris. Se o senhor quiser, pode abrir para perguntas que foram sorteadas, já temos cinco jornalistas inscritos. Não, não. Não, porque ele não provocou, inclusive, se vocês observarem o próprio relatório da Polícia Federal, diz que não houve sequer o crime ambiental. Por quê? O volume vazou, foi em direção ao alto mar, não provocou consequências maiores nenhuma. Agora, algumas coisas são bastante objetivas. Se houver o risco dessa mancha de óleo ultrapassar as fronteiras do Brasil, automaticamente é acionado o Plano Nacional de Contingência. Então, são coisas, se ele estiver alcançando. Pode ser passada a plataforma? Não. Por exemplo, se eu tiver um vazamento no Amapá, isso foi em direção a Goiânia. É imediato? É imediato. Pessoal, vamos organizar as perguntas. Os seus jornalistas puderam fazer perguntas. Isso, a gente já organizou uma lista, a gente já fez um sorteio. Eu pedi só que todo mundo for fazer pergunta, de acordo com o sorteio, se identifique por causa da transmissão pela NBR. O primeiro é o Silvio Ribas, Corrêa Brasiliense. Acabou a exposição. Houve alteração do valor da multa que as empresas podem pagar no caso de um incidente? Isso não é? E qual é o valor da lei de forma? As lutas ambientais, você pode fazer a composição. O limite máximo é R$ 50 milhões. Boa tarde. É a composição de acordo com o artigo da Lei de Crimes Ambientais. Você pode somar um ou outro, dependendo do potencial do dano ocorrido. Uma das coisas que o decreto traz é que o grupo vai se dedicar também às metodologias de dano ambiental. Nós vamos propor metodologias de avaliação de dano ambiental para serem usados no âmbito, quando acontecer, eventualmente acontecer, tomara que nunca aconteça, a necessidade de acionar o Polo Nacional. A multa máxima, por tipologia, nesse caso, é R$ 50 milhões pela Lei de Crimes Ambientais, regulamentação do Decreto nº 614. Sim, para um tipo de infração. Não quer dizer que eu não possa combinar. Boa tarde. Silvio, do Correio Brasiliense. Eu queria saber se, do ponto de vista legal, parece que o arcabouço está completo, em termos de fiscalização, de reação. Mas, do ponto de vista de estrutura, a senhora mencionou a necessidade de sistemas, de satélite. O que o país precisa ainda se equipar para reagir a essas questões? Além disso, eu queria perguntar se a ANP estuda mudar a sua maneira de aferir os volumes produzidos, se isso pode ajudar na fiscalização preventiva, que hoje há muitas críticas sobre a fórmula da ANP responder através de planilhas mensais e tal. Tá. Eu vou responder pelo meu lado e o Lobão, pelo lado do Gatorade. Então, vamos lá. Primeira coisa, nós temos hoje, como o Marco Antônio mostrou, três instâncias de resposta. A primeira é o plano de emergência individual, que já se faz no licenciamento e todas as tecnologias associadas a isso estão tornadas disponíveis no Brasil. As empresas trazem, tem sistemas de combate, tem sistemas de monitoramento simulados, tem uma série de rotinas que o licenciamento acói. No plano diário, que o decreto que regulamentou o plano diário foi de 2003, e como o Marco Antônio sinalizou, não tinha penalidades, então fica uma cooperação mútua, substituiu por eventual cooperação mútua e isso não tinha a nossa avaliação e na própria discussão com o setor, é de baixíssima efetividade essa cooperação mútua e voluntária. Então, você tem que ter isso previsto, desenhado, como foi resolvido agora. Então, nós não nos limitamos a discutir contingência, o nacional. Do ponto de vista do nacional, para você acionar o plano nacional, você tem que ter uma magnitude do acidente de abrangência nacional. Nós nunca enfrentamos isso, pelo menos na história recente do Brasil, desde que a gente tem a Lei 9478. Quando a Lei 9478, 97 foi aprovada, o sistema de petróleo, a nova lei de petróleo, ninguém discutiu, por exemplo, a questão de licenciamento ambiental. Então, sempre se fez uma coisa a reboque da área ambiental. Isso está acontecendo o oposto. Nós estamos desenhando o sistema de governança, desenhamos a concepção de como é que se implementa e agora nós vamos, para implementar ou criar ou instituir os instrumentos necessários que nós queremos adotar a maior tecnologia disponível para cuidar disso. Então, nenhum lugar diz que eu tenho que ter monitoramento online. O decreto está dizendo que o monitoramento e que o plano é em tempo real. Ou seja, nós vamos usar a tecnologia, a melhor tecnologia disponível para fazer uso. Teremos que preparar instituições ambientais para isso, é verdade. As instituições ambientais, o IBAMA está circunscrito à questão do plano de emergência individual e de área. Ele terá que ser qualificado para trabalhar na situação nacional. Porque é novo. Esse processo é novo, como também as metodologias de valoração de dano. O Brasil não tem conhecimento, não tem prática rotineira de ter metodologias transparentes de valoração de dano ambiental, no caso da indústria de petróleo. Lembro o que aconteceu no famoso acidente da Baía de Guanabara, em 2000, o que foi o processo de depois tentar avaliar o dano ambiental. Até hoje, isso é uma situação de grande impasse. Porque as metodologias não eram claras, a própria COP se envolveu nisso, enfim. Então, nós teremos um desafio de montar setores dedicados no próprio Ministério do Meio Ambiente, além do licenciamento. Nós temos isso tudo circunscrito dentro do IBAMA, no licenciamento. Agora teremos uma ação coordenada de governo que vai ser implementada. A Marinha tem muita coisa feita, muita coisa acontece. O próprio ANP tem uma série de requisitos, o IBAMA tem outra série de requisitos. Nós vamos colocar isso junto e vamos, obviamente, operar num patamar completamente diferente. Se a gente fizer uma correlação, é muito o que está acontecendo, por exemplo, com a história do Código Forestal. O Código Forestal que existia, que ninguém plantou nenhum hectare para recuperar árvore, nem tinha um cadastro ambiental rural. O nosso cadastro agora é online, todo dedicado, com imagem de satélite. Aliás, eu já comprei, mandei comprar as imagens de 2012. Muda o patamar de atuação institucional. O esforço para fazer isso é mudar uma cultura institucional. Nós vamos ter que aprimorar a cultura de governança ambiental em relação à prevenção de acidentes associado à questão de óleo e à questão de combate, que é um esforço do governo. Então, vem muita coisa. E agora o IBAMA se dedicou a isso com o aprendizado dos últimos, de 1997 para cá, 14, 17 anos da lei de petróleo, que mudou a cultura dentro da área ambiental de lidar com o petróleo, da 9478. O processo todo será basicamente condenado pelo Ministério do Meio Ambiente, pelo Ministério de Minas e Energia e pela Marinha. É claro que agora assinado o decreto, tanto o IBAMA quanto a Marinha, quanto a Agência Nacional do Petróleo vão elaborar seus regulamentos internos para se ajustarem à lei de 2000 e ao decreto este de 2013, para, em caso de necessidade que esperamos nunca venha ocorrer, tomar cada qual a sua providência. Outra pergunta. Oi, Danilo Fariello, do Globo. Essa apresentação feita pelo Marco Antônio foi, assim, idêntica, exceto pela consideração dos planos diários, a uma feita pelo próprio em abril de 2012 na Câmara. Minha pergunta direta é se isso estava pronto há tanto tempo, o que demorou para isso sair? Ou o que fez isso sair hoje? Se foi Libra, se foi a imprensa? O que fez o governo publicar isso hoje? A minha outra pergunta é sobre... Os senhores apontaram aí que vai ser o orçamento federal que vai bancar isso. Se tem recurso já para esse ano e qual que seria o pleito aí? Ou se o plano não fica vulnerável aí a cortes, a reduções de orçamento? E em que tempo, tendo em vista esse orçamento, o plano pode estar já com os ensaios, a capacitação do MME pronta, o sistema aí do Ministério do Meio Ambiente pronto também. Veja, essa é uma lei, repito, de 2000. Durante algum tempo, os dois ministérios e a Marinha estiveram mergulhados no estudo dessa matéria e na elaboração do que resultou no decreto atual. O senhor menciona um depoimento do doutor Marco Antônio na Câmara. O Marco Antônio foi um dos redatores da proposta tentativa de decreto que hoje a presidenta da República assina. Nesse tempo todo ouvimos 17 ministérios. Elaborado o trabalho, ele foi enviado à presidência há algum tempo, que por sua vez também mergulhou numa avaliação profunda, ouvindo novamente os ministérios, os agentes envolvidos, para que o trabalho final fosse considerado o mais possível, perfeito, dentro daquilo que se desejava. É o que nós temos hoje, portanto. O Marco Antônio poderá dar uma explicação mais avançada sobre o assunto, considerando que foi ele que fez a presença na Câmara ao que o senhor se refere. Danilo, muito embora a apresentação seja muito parecida com a apresentação, se você observar, ela é uma apresentação pouco macro. O decreto é um decreto bastante espesso. Então, muito embora a apresentação seja bastante parecida com aquela que foi feita na Câmara, o conteúdo do decreto tem diversas alterações, inclusive o próprio plano diário que você observou que não constava da apresentação anterior. Então, muita coisa foi introduzida, muita coisa foi discutida internamente sobre a coordenação da Casa Civil em cima desse decreto que foi encaminhado em abril de 2012 para lá. Essa coordenação foi feita toda por eles, com algumas alterações mais significativas ou menos significativas, mas com bastante alterações em relação ao texto original. Isso foi um dos motivos da demora também. E o orçamento? Bom, duas discussões. Cada instituição tem uma linha orçamentária dedicada à questão dos planos de emergência ou da área de, por exemplo, a ANP de trabalhos ambientais, na área com o setor de petróleo, etc. Nós vamos passar, segundo os prazos do decreto, o próximo ano, são 18 meses o limite para o cisnólio. Então, já tem uma linha de investimentos no Ministério do Meio Ambiente por Sinima, que acolhe o cisnólio, que é o Sistema Nacional de Meio Ambiente, está vinculado a isso. Como nós esperamos, obviamente, se houver necessidade do ponto de vista de adicionalidade de recursos, o Ministério do Planejamento, que participou todas as discussões, ele tem mecanismos para fazer aquilo que a gente chama abertura orçamentária, para complementar esse processo de estruturação do governo, que é, na realidade, aperfeiçoar o que existe e criar novas instâncias, particularmente, por exemplo, a Secretaria de Portos. Tem uma coisa aqui, Danilo, que você apontou com muita propriedade. Não é uma questão de existir, porque demorou tanto. Se a gente considerar a abrangência do decreto, eu consolido o modelo de petróleo com pós-sal e pré-sal. Uma mudança bastante expressiva do ponto de vista de dinâmica de investimentos. A Lei de Portos, que foi votada recentemente, também traz um novo arranjo justicional em relação ao setor portuário. A questão dos portos organizados, os terminais privados, todo esse arranjo está dentro do PNC. Toda essa nova arcabouça legal do país, está dentro do arranjo do PNC. Um dos, se eu posso dizer, um dos fatores mais sensíveis do processo de discussão do governo dessas 17 instituições era a própria Defesa Nacional, o que mudou, o Ministério da Integração, o que mudou o seu arcabouça em 2011, era dialogar essas competências com o plano, com a Lei de 2000. Modelar. Então, na hora que a gente ia falar, vamos por aqui, não, mas a lei está mudando isso, isso, isso. Aí entram milhões de implicações, discussões sobre RDC, responsabilidade de quem faz concessão, tudo isso teve que ser considerado. A concessão de petróleo não é necessariamente a concessão, o modelo de concessão de portos. Então, essas sutilezas, que são muito da, chamar assim, da burocracia de governo, de entender como é que essas competências acontecem, acabaram sendo capturadas no debate interno para a gente ter absoluta convicção do modelo que está proposto. Quer dizer, todo mundo entra agora com a missão, sabe que não tem mais sobreposição de funções, mas uma das principais coisas é definir onde é que entra a Marinha, onde é que entra o Ibama. Se eu licencio plataforma, sou eu que cuido da plataforma, na ONP entra, mas quem tem barco nesse país é a Marinha. Qual é a função do Ministério da Pesca? Tudo isso foi discutido, instituição por instituição, que estão envolvidos. O impacto é na colônia do pescador, como é que isso funciona, como é que aciona esses atores. Então, daí a complexidade de um trabalho que, na realidade, fecha, no nosso entendimento do Ministério do Meio Ambiente, um ciclo de debates em relação a modernização de quadros legais do país, como também de modelos de gestão, não só na área de petróleo, como na área de portos e também, no respeito da área ambiental, o próprio licenciamento ambiental. Com a aprovação da LIC 140, as competências para os estados, tudo isso entrou no jogo. A Lei Complementar 140 coloca os estados com um papel, diferenciado do que existia no passado. Então, por exemplo, está previsto no decreto que você aciona, quando você aciona o órgão ambiental do Estado, para evitar confusões ou conflitos de competência entre União e Estado. Exatamente a LIC 140 deu esse caminho e as conversas nós estamos tendo na Comissão Tripartista Nacional. Então, é um processo complexo, porque envolve não só a União com as novas especificidades, mas os estados, e a dimensão do envolvimento. Esperando, mais uma vez, reitero que o Brasil nunca tenha que acionar esse plano. Essa é a nossa expectativa. Cláudia Bontempo, TV Globo. Boa tarde a todos. Ministro, eu gostaria de falar um pouco ainda sobre a situação da Petrobras. A gente sabe que esse leilão pegou a Petrobras numa situação difícil de endividamento importante, que vem crescendo desde 2009, e agora a empresa vai ter de arcar com 6 bi do bônus de assinatura. Como é que fica a situação da Petrobras nesse momento e diante do fato de que o governo não pensa em aumentar o preço nem da gasolina, nem do diesel no curto prazo? Você dizer, e tranquilizar o país, quanto à Petrobras, ela não terá dificuldades maiores em cumprir a sua parte. Ela fez o que fez sabendo o que estava fazendo. Ou seja, além dos 30% obrigatórios que ela terá no campo de Libra, ela ainda elevou a sua participação em mais 10% no total de 40%. Fez isso depois de fazer uma avaliação interna e discutir o assunto com quem devia discutir e concluiu que seria plenamente capaz de atender a todos esses compromissos. Ela sabe quanto e quanto isso importará, desde logo em 6 bilhões por conta do bônus de assinatura. As despesas terão que ser feitas durante 5 anos, que são os investimentos do consórcio para depois vir o ressarcimento. Tudo isso foi calculado, medido pela área financeira da Petrobras e ela vai, portanto, atender responsavelmente aos compromissos que assumiu. O governo pode julgar, é o que oferece o problema? Por enquanto, não se constou disso e eu estou na firme convicção de que não será necessário. Ministro, tudo bem? Boa tarde. Caia Messina, TV Bandeirantes. Eu gostaria de saber se, diante dessa situação, depois do leilão e principalmente depois da situação que a colega descreveu a respeito da Petrobras, se está descartada ou não, de maneira cabal, o aumento dos combustíveis que estava previsto para o fim do ano. Eu gostaria também de uma análise da ministra do Meio Ambiente, por gentileza, relativo a esses acidentes. Quer dizer, pelo que eu estou percebendo, são acidentes enormes, gigantescos, que vão envolver o plano de contingência. Acidentes ditos menores, como esse de Frade, por exemplo, apesar de não ser tão pequeno, 3.700 barris de óleo vazaram, não envolveriam o plano. É isso mesmo? Obrigado. Ora, nessa parte de riscos, nós acabamos de informar aos senhores que nos últimos 12 anos houve apenas um caso em que se enquadraria nas exigências do decreto. Portanto, nós não trabalhamos com a hipótese de estar a aplicar o decreto, esse, do plano de contingência a qualquer momento. Quanto a reajuste, esse é um assunto sobre o qual eu já falei em devazia. Não desejo mais falar e, no momento, nós estamos tratando o plano de contingência. Ministro... Ok, senhores? Não, ministro. Bom, a ministra já vai falar. Deixa eu dizer uma coisa. Todo incidente, para você poder qualificar a sua magnitude, você tem que ter critérios. O plano traz exatamente um conjunto de critérios, por intermédio dos quais o tal do grupo de acompanhamento e avaliação definirá a sua decisão se entra nacional ou não entra nacional. Alguns critérios são por exclusão, independentemente da magnitude ou se afeta uma área ambientalmente sensível. Por exemplo, além da fronteira, se identificar uma mancha órfã. Uma mancha órfã, quem é que vai cuidar? A União vai lá com o plano nacional. Então, muitas vezes, a área de petróleo é uma área muito sensível, não é uma área que todo mundo domina. Não é uma área complexa de domínio, dos impactos ambientais. Por isso, a preocupação que o decreto traz de avaliar metodologias claras, objetivas, oficiais, serem adotadas formalmente pelo país para avaliar o dano ou potencial de dano e, com base nisso, você poder tomar a decisão se aciona ou se não aciona. Então, o que nós estamos procurando aqui é definir o que não foi definido antes, os critérios que você chamaria um plano nacional e que você definiria a significância do acidente ou do incidente como nacional e que determinaria um aparato que está sendo previsto ou que poderá, estará tornado disponível por conta da implementação do plano nacional de capacitação ou de condigência. Então, na realidade, é porque tem PNC no meio ambiente também de plano nacional de capacitação. Desculpe, a tecla SAP de vez em quando troca. Então, eu não temo isso. O que a gente está aqui é, com critérios claros, o Marco falou, se eu impactar um manguezal degradado, uma área extremamente antropizada, sem atividade biológica expressiva. Compara isso com o manguezal íntegro, com produção no norte do Pará, por exemplo. São situações ambientais distintas. Não quer dizer que não possa ser acionado por outros critérios. Mas nós temos que, é isso que está se buscando, da objetividade a tomar a decisão e, obviamente, a responsabilidade a tomar a decisão. Você pode ser qualquer hora que você aciona um plano nacional de contingência, tendo em vista a envergadura de atores que serão mobilizados e os recursos que deverão ser colocados. E não se esquecendo que nós trabalhamos com o plano de emergência individual e com o plano de área. Quer dizer, o plano de área com essa melhoria que está sendo feita, o decreto que foi feito em 2003, esse aperfeiçoamento da regra e a punição que é dada a quem não faz, vai facilitar o trabalho do próprio IBAMA, por exemplo, com as empresas licenciadas numa mesma área. E isso vai dar dispositivo de salvaguardas antes de você ter que acionar o plano de contingência. Então, eu, ao contrário, eu acho que quanto mais objetivo e mais transparente forem os critérios, mais fácil será a tomada de decisão na área ambiental e mais objetiva ela será. Sali. Deixa eu só complementar um pedacinho, o ministro me permite, bem rapidinho. Quando você tem um acidente em que houve um vazamento de um volume expressivo de produto, mas que a causa desse vazamento já está controlada, a empresa que ocasionou o dano tem um trabalho de resposta que está dando conta do processo, ou seja, ele está coletando o óleo, o óleo está sendo devidamente dispersado, não está colocando em risco nenhuma instalação ou nenhuma área de costa expressiva. Não há por que você acionar toda essa estrutura e decretar a contingência de significância nacional, porque ela não tem a significância nacional, ela está sob controle das atuações do agente ou até das atuações do plano de área. Então, se o plano de área está dando conta de conter o vazamento e não está colocando em risco as áreas de costa brasileira ou as áreas sensíveis brasileiras, não tem por que você acionar toda essa estrutura. Então, só a magnitude do vazamento não é elemento para a tomada de decisão e para a caracterização de um incidente como de abrangência nacional. Ministro, boa tarde. Eu queria fazer, na verdade, três perguntas. Uma a respeito, para esclarecer a pergunta do Fábio, o senhor falou em empréstimo, mas eu queria saber se existe alguma possibilidade de aporte financeiro do Tesouro à Petrobras ainda neste ano ou num curto prazo. A segunda questão é a respeito de uma eventual... se esse plano, vamos dizer, aumenta a possibilidade de uma contratação de um seguro por parte das empresas, assim, se ele aumenta as responsabilidades das empresas de forma que teria que contratar um seguro mais alto. E, por fim, eu queria também perguntar para a ministra Isabela e também para os senhores, por que não foi mexido no valor das multas em relação aos vazamentos? Porque, por mais que a infração máxima seja de 50 milhões e não é um valor irrelevante, para uma empresa que atua na área de petróleo, é um valor que não pode ser tão grande. E mesmo que cinco multas sejam aplicadas, ainda assim é um valor que não é tão grande para uma empresa que atua nessa área. Não, o que eu disse é que a Petrobras tem plenas condições de prover as suas necessidades financeiras. Se ela tiver que recorrer, se for o caso, a novos empréstimos, ela fará tranquilamente. O mercado financeiro está aberto a ela, ela não terá dificuldades, mas ela fez todas as avaliações que deveria e está em condições de arcar com as suas responsabilidades. Não, não se cogita disso no momento. Em relação à questão do valor da multa, esse decreto traz a discussão sobre o plano, sai na realidade, institui o Plano Nacional de Contingência, e quando ele trata de plano de área e ele mexe no decreto específico que foi criado para a questão de plano de área em 2002. A discussão sobre correção de valores, nós temos um grupo de trabalho no IBAMA, grupo interno do IBAMA, avaliando exatamente isso. Lembre-se que para a gente mexer nisso, nós temos que regulamentar o decreto da Lei de Crimes Ambientais, que a última regulamentação foi em 2009, né, 614. Então, nós temos, de tempo em tempo, o IBAMA faz uma avaliação da aplicação, do retorno, como é que é isso, etc. E isso está em discussão ainda no âmbito do governo. Então, se eventuais correções de valores vão acontecer no contexto de toda a regulamentação da lei. Eu acho que nós devemos ser mais ambiciosos em relação à punição em função do potencial de dano. E do potencial de dano, nós devemos ter as metodologias para a gente poder avaliar e valorar o dano ambiental. Não adianta eu chegar e falar assim, são 200 milhões de reais. De repente, a indenização tem que ser de um bilhão, tá? Porque o potencial de dano ambiental está associado àquele valor da multa. Além, obviamente, da multa por ter descumprido determinadas regras que são impostas, por exemplo, pelo licenciamento ambiental. Uma coisa é o multar pelo não cumprimento do licenciamento ambiental. O plano de emergência não funcionou bem. Outra coisa é o multar pelo dano ambiental causado. O dano ambiental, nós estamos buscando as metodologias de valoração, que é exatamente isso, dando transparência. E a espera, com base nisso, também ter uma avaliação mais objetiva, do ponto de vista, até onde você pode ter uma avaliação pecuniária daquele dano que possa correlacionar minimamente, por exemplo, no caso da biodiversidade. A gente sabe que nunca vai conseguir substituir, vai reconhecer, mas nós temos que ter métodos científicos que nos dê essa base. Então, se trabalha com duas perspectivas. Regulamentação da lei de crimes ambientais, sempre a gente avalia internamente, não é objeto dessa discussão agora. E o caminho de metodologia de valoração de dano ambiental, para dialogar se a infração ambiental deve ser corrigida e se a gente, além disso, a multa associada ao dano. E isso depende desse processo que está sendo estabelecido pelo PNC, por esse decreto. Muito obrigado, senhoras e senhores. Você acompanhou a reapresentação do lançamento do Plano Nacional de Contingência, que prevê as medidas a serem tomadas pelo governo diante de grandes vazamentos de petróleo. As atividades vão ser coordenadas pelo Ministério do Meio Ambiente. Um comitê executivo, formado por diferentes órgãos federais, vai propor diretrizes para a implantação do plano, que só será acionado em incidentes de poluição por óleo. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.